Vídeos shorts sendo viralizados e pegando milhões de visualizações da forma mais simples do mundo. Ei pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mari e estou aqui para te ajudar com a criação do seu conteúdo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever porque assim você vai estar apoiando o crescimento do meu canal também. Como eu sempre falo para vocês, o YouTube gosta de novidades e quando ele encontra uma criatividade, ele vai divulgar. Atualmente vários canais começaram a colocar em prática a criação de um conteúdo bem simples de fazer. Um conteúdo rápido, um conteúdo que dá para criar várias vezes em um único dia e um conteúdo que está viralizando demais. Como eu falei, é um conteúdo diferente, é uma criatividade diferente e isso está fazendo canais pequenos crescerem absurdamente na plataforma. A única coisa que esses canais estão fazendo na criação desses vídeos shorts é criar imagens com inteligência artificial de super-heróis. Olha só o que esse canal está fazendo. Vídeos shorts de super-heróis de um jeito bem diferente. Eu não vou abrir aqui o vídeo para não ter problema depois aí de copyright, até porque eles trabalham com músicas com direitos autorais. Mas aqui você já consegue ver o estilo de criação de vídeos feito por esse canal. Olha só o tanto de visualizações que ele está recebendo. 2 milhões de visualizações nesse único shorts, 2 milhões e 100, 4 milhões e 100, 11 milhões de visualizações, 7 milhões de visualizações, 4 milhões, 5 milhões, 15 milhões. Parece que o dono desse canal encontrou a forma perfeita para viralizar um YouTube shorts. Você já vai ver como você vai criar vídeos como esse de uma forma bem simples também. Eu separei outro canal também que está fazendo exatamente a mesma coisa. Esse canal daqui está trabalhando também com super-heróis e está ganhando muitas visualizações também. Inclusive já teve vídeos aqui com milhões de visualizações, como esse daqui com mais de 4 milhões de visualizações. Esse outro daqui pegou 1 milhão e 600, 1 milhão e 400, 1 milhão e 300. Canais que até um tempo atrás não fazia isso daqui descobriram a forma de viralizar. E não é somente esse, eu também encontrei outro canal que está fazendo a mesma coisa. Esse canal daqui, por exemplo, está criando vídeos aí de super-heróis nessa mesma pegada que você vai aprender a criar hoje aqui. Os vídeos também estão viralizados, como esse daqui com mais de 3 milhões de visualizações. Esse outro daqui com 33 milhões de visualizações. Esse daqui está pegando quase 1 milhão de visualizações. E todos nessa pegada de super-heróis de uma forma bem simples de fazer. Você só vai precisar de dois passos. O primeiro passo é criar as imagens, essas imagens perfeitas de super-heróis com inteligência artificial. E depois, no segundo passo, vamos partir para a edição. E na edição, vamos fazer a mágica acontecer. Bora agora então para o passo número 1. Vamos gerar as nossas imagens na plataforma da Leonardo.ai. Existem outras plataformas que você pode utilizar também, como a Léxica, Playground. Mas para gerar os nossos personagens e os nossos super-heróis, da forma que eu vou te ensinar hoje aqui, eu preferi utilizar essa plataforma. Ela vai disponibilizar um plano grátis para você. E você consegue fazer muita coisa diária, muitas imagens diárias nesse plano grátis. A única coisa que você vai precisar fazer é aguardar um dia até eles liberarem o seu acesso. Então você vai chegar aqui e você vai clicar nesta opção para iniciar o seu acesso. Vai colocar o seu e-mail, vai fazer lá um cadastro. E no seu e-mail, eles vão te responder quando a plataforma vai estar disponível para você. Geralmente vai demorar 24 horas ou até menos. Mas, para não ter dúvidas, você vai iniciar o seu acesso e vai aguardar aí até o seguinte dia. Depois que você fizer os passos que eles vão te pedir no seu cadastro, você vai poder então começar a criar as suas imagens. Para isso, é só clicar aqui nesta opçãozinha. Depois eu vou clicar nesta opção, que eu vou dizer que eu já estou na lista, já me inscrevi na plataforma, já estou cadastrada. E agora vai abrir para mim aqui o layout de criação de imagens. Muito bem, olha só o que você vai fazer agora aqui. Você vai clicar aqui nesta opção para gerar as suas imagens. E aqui você vai gerar duas imagens. Uma imagem tipo real, realista. E outra imagem estilo desenho animado. O que a gente vai escrever aqui é um prompt, é um comando, pedir para a inteligência artificial criar o nosso super-herói. É importante que você coloque isso daqui no idioma inglês, tá? Então, para isso, você vem aqui no tradutor do Google e aqui você vai digitar o que você quer. No meu caso, eu já tenho aqui um super-herói, Thor. Vou pedir o Thor. Com um martelo, com uma capa, poderoso, realista. Isso daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar em inglês, venho aqui na minha plataforma e nessa parte daqui, eu vou deletar e vou jogar o meu prompt aqui. Além disso, eu vou adicionar outro prompt aqui, que é pedindo para a inteligência artificial posicionar o rosto desse personagem de frente para a câmera. Se eu não especificar isso, ele vai colocar o rosto ou o olhar da pessoa de lado. Eu quero para esse projeto que o rosto do Thor, do meu super-herói, esteja olhando para frente. Então, eu já tenho aqui a minha colinha, onde eu estou pedindo que os olhos e a cara do meu personagem Thor esteja focado para a lente da câmera. Eu também gosto de adicionar os prompts negativos. Inclusive, esses prompts daqui eu adiciono em todas as imagens. O que é que eu estou dizendo aqui? Que eu não quero que tenha duas cabeças. Eu não quero uma imagem deformada. Eu quero uma imagem com uma qualidade boa. Eu não quero imagens duplicadas. Então, é importante que você também trabalhe com um prompt negativo. Você vai pedir para a inteligência artificial deletar ou excluir da sua imagem todas essas coisas que você não quer. Ok, feito isso, colocado aqui o meu prompt positivo, que é o que eu quero que a inteligência artificial faça para mim, e o meu prompt negativo, eu vou vir aqui do lado e vou agora pedir uma proporção vertical. Essa daqui, 9 por 16. Se lembra que eu falei para você que Leonardo.ai vai te dar créditos para você criar suas imagens grátis? Então, eles vão te dar 150 créditos. Isso significa que você consegue criar 150 imagens com inteligência artificial diariamente na plataforma. Porém, quando você entra a primeira vez do dia, ele vai colocar aqui esse filtro Dynamic para você. E também vai aparecer para você esses outros filtros daqui. São filtros disponíveis para uma versão Pro, que ele te dá o direito de usar em poucas imagens. No entanto, cada imagem que você gerar aqui vai descontar para você 3, 4, 5 créditos e não 1 crédito. No entanto, para esse tipo de projeto, como os seus créditos são renovados todos os dias, vale a pena você deixar aqui no Dynamic mesmo e gerar as suas primeiras imagens, mesmo sendo descontado mais créditos, porque assim você vai ter uma qualidade melhor. Feito isso, vamos gerar a nossa primeira imagem real. Para isso, vamos trocar esse filtro daqui e vamos deixar o Dream Shaper V5. E agora, vamos clicar aqui para gerar. O que é que isso vai acontecer? Esse filtro daqui vai me dar uma imagem mais realista. Eu preciso de duas imagens. Uma imagem realista do Toro e uma imagem estilo desenho animado. Então, aqui eu já tenho uma imagem realista do Toro, tá? Agora, precisamos gerar a mesma imagem, o mesmo Toro, só que em desenho animado. A única coisa que a gente vai fazer agora aqui é trocar este filtro por esse daqui, 3D animação. Vamos clicar agora aqui, 3D animação, e vamos agora pedir para gerar o nosso Toro em desenho animado. Lembre-se, são duas imagens que você vai precisar gerar. Uma imagem realista, uma imagem real, né, do Toro, e agora uma imagem desenho animado. Aliás, eu vi como é interessante essa imagem aqui do Toro. Podemos conservar essa imagem ou pedir para a inteligência artificial criar outra imagem. Beleza, já temos, então, o nosso primeiro super-herói. Agora, o que a gente vai fazer? Pedir um prompt de um segundo super-herói. Agora, eu vou pedir do Homem-Aranha. Então, eu vou vir aqui, ó, super-herói, Homem-Aranha, Poderoso, Realista. Podemos deixar isso daqui. Copiamos. Copiamos, retornamos aqui no Leonardo, conservamos esse prompt, que é o olhar de frente para a câmera. E agora, o que a gente vai fazer? Simplesmente substituir isso daqui. Trocamos o nosso filtro para o Shaper V5. Podemos deixar isso aqui desativado. Vamos agora utilizar aqui sem esta função. E vamos clicar aqui para gerar. Ok, gerou aqui uma imagem do nosso Homem-Aranha. Agora, eu vou gerar um Homem-Aranha em desenho animado. Então, eu vou trocar simplesmente esse filtro daqui e vou pedir para gerar. Beleza, já temos o nosso segundo super-herói. Isso daqui você ainda consegue melhorar, tá? Por exemplo, essa imagem daqui do Homem-Aranha, você poderia colocar aqui em cima e te desse um Homem-Aranha corpo completo, como ele fez aqui com o toro. Eu não especifiquei isso no prompt, mas você aí, com a sua criatividade, eu tenho certeza que você vai fazer aí suas imagens perfeitas e com uma qualidade incrível, beleza? Agora, o que a gente vai fazer é simplesmente baixar todas essas imagens, tá? Você vai baixar todas elas aí. E agora, você precisa definir qual imagem você quer que fique na frente. Você vai deixar sempre uma imagem de fundo e na frente você vai deixar outra imagem. Essa imagem que vai ficar na frente, você precisará remover esse fundo. Então, por exemplo, eu quero deixar de primeiro, vou começar trabalhando, pode ser com o Homem-Aranha, gostei bastante, ficou bem chamativa. Posso deixar ela de fundo e esse Homem-Aranha daqui em desenho animado, eu posso remover o fundo. Eu gosto de trabalhar assim, mas isso depende da sua criatividade e da forma como você vai fazer o seu vídeo. Você pode remover o fundo de todos os personagens que você criou no estilo desenho animado, tá? As fotos mais realistas, você vai deixar no fundo. Para isso, você vai vir aqui no Remove BG, você pode utilizar qualquer removedor de fundo. Eu gosto do Remove BG porque eu já tenho prática, é mais simples e eu tô mais acostumada com esse site. Mas existem outros. E agora você vai trazer as fotos dos seus desenhos animados para remover o fundo. Então, aqui no caso, eu vou trazer esse Thor, também vou jogar aqui esse Homem-Aranha, vou puxar esse daqui, o Hulk, vou trazer esse Batman, Capitão América e pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Baixar todas essas imagens sem o fundo. Beleza, concluímos o passo número 1, já temos as nossas imagens, vamos agora para o passo número 2. Eu decidi trabalhar com o CapCut, inclusive o CapCut também está disponível no celular. Você pode usar o aplicativo do CapCut para fazer isso. E você também pode testar, entrar no Leonardo.ai pelo navegador do seu celular e gerar as imagens por lá. Então, bora agora para o passo número 2. No CapCut, a gente vai fazer algo bem simples. Vamos subir as nossas imagens que acabamos de criar. As imagens sem o fundo e as imagens realistas que vão ficar atrás. E agora o que você vai fazer é organizar as imagens que estão sem o fundo, você vai deixar na frente. E as imagens que você escolheu para ficar atrás com o fundo, vai ficar em um formato maior para preencher toda a tela do seu short. Então aqui, eu já me adiantei para não fazer você esperar. Coloquei a minha imagem atrás, olha só do Homem-Aranha. E coloquei aqui o Homem-Aranha pequenininho que a gente criou em desenho animado. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Depois eu parti para o Thor, deixei o meu Thor realista atrás e deixei o meu Thor em desenho animado por aqui. Depois eu parti para fazer isso com o Batman. Esse Batman daqui eu também vou aumentar um pouquinho mais o tamanho. Deixo assim, completo. Depois eu fiz isso com o Capitão América e terminei com o Hulk. Isso daqui vai dar um vídeo short de mais ou menos 14 segundos, 15 segundos. É importante que você trabalhe de 2 a 3 segundos cada cena ou cada imagem. Não adianta você colocar uma imagem com muito tempo, muita duração, tá? Aqui no caso tem mais de 3 segundos, então eu vou reduzir um pouquinho mais, ó. Deixar 3 segundos apenas. Agora vamos fazer a mágica do vídeo. Vamos aplicar efeitos e transições. E qual é o efeito e animação que eu vou aplicar aqui, Mari? Eu vou fazer de uma forma, mas você pode escolher outro tipo de animação, tá? Então eu vou aplicar nessas duas imagens uma animação, que será uma animação de entrada. Esta transição, colocamos aqui. Você precisa colocar a mesma transição tanto no seu desenho animado, a imagem do desenho animado, como na imagem que está atrás. Olha só, já colocamos aqui uma animação de entrada, ó. Vai acontecer isso. E agora vamos colocar uma combinação nessa animação. A mesma animação que você vai colocar no personagem de baixo, você precisa colocar no personagem que vai estar atrás, tá? A mágica daqui do vídeo é você colocar as animações e você fazer aqui esses efeitos, tá? Isso daqui você pode depois com cuidado aí escolher a melhor animação pra você. Ok, você precisa fazer essa animação, que é o primeiro efeito em todas as suas imagens. O segundo efeito que você vai fazer é um efeito de vídeo. E aqui eu vou sugerir pra você esses efeitos aqui de fogo. Eu gosto desses efeitos. Você pode utilizar o efeito que você quiser, tá? Mas vamos utilizar esses daqui, ó, de foguinho, de faísca, né? E vou deixar esse efeito de fogo durante todo o vídeo. Esse seria, então, o segundo efeito que a gente estaria adicionando no nosso vídeo, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Transição. Transição entre as imagens. Vamos vir aqui, ó, nas transições do CapCut e podemos colocar uma transição rápida de câmera, tá? Precisa ser rápida. Aqui na transição você precisa colocar algo rápido, tá bom? Ok, o nosso vídeo já está praticamente feito. Vai precisar agora da música. E esse pessoal aqui que eu mostrei no exemplo dos canais estão trabalhando com músicas famosas. Como nos shorts isso é permitido, eu recomendo que você trabalhe aqui com as músicas mais virais do momento. As músicas mais tocadas do momento. Como aqui no vídeo eu não posso deixar rolar músicas com direito autoral, eu vou estar utilizando no exemplo uma música sem direitos autorais. Mas aqui no CapCut, você pode vir aqui no áudio e pesquisar uma música aí viral do momento e ir adicionando o seu vídeo aqui mesmo, tá? No momento que você estiver subindo o seu vídeo lá na hora das reivindicações, o YouTube vai deixar uma mensagem mais ou menos assim. Esse vídeo contém uma música com direito autoral, porém não afeta o seu conteúdo. Você não vai receber um aviso por direitos autorais. Isso porque você está utilizando trechos de uma música famosa em um vídeo curto, em um vídeo short. Então, você pode adicionar a música aqui mesmo no CapCut que você não vai ter esse problema de direitos autorais. Ou, se você vai subir o seu vídeo diretamente pelo aplicativo do YouTube, você pode selecionar a música por lá. Como eu disse, não vou estar trabalhando com uma música famosa, mas eu vou subir outra música aqui pra você ver como ela vai ficar. Subi minha música e agora o que eu vou fazer? Cortar essa música, tá? Porque eu não vou deixar toda a música somente até o final do vídeo. Vou deixar ela no volume alto e agora vamos ver como está ficando o nosso vídeo. Essas imagens aqui eu preciso aplicar uma animação do mesmo jeito que eu apliquei na primeira, tá? Você precisa fazer isso em todas. Mas com isso já teríamos o nosso vídeo concluído. É só exportar e subir aí nesse novo projeto de canal. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê numa próxima. Tchau!